Hoje o nosso vídeo vai ser um conteúdo um pouco diferente Decidimos subir um terceiro vídeo da semana Qual que é o assunto dele? Uma dica de marca E vocês vão adorar ela, podem ter certeza As pulseiras masculinas estão em alta E você, querido inscrito, provavelmente já deve ter algumas na sua coleção Mas como no caso das roupas, é preciso a gente atualizar o arsenal de vez em quando Porque assim a gente pode manter o look sempre atualizado Por isso, hoje eu vou apresentar para vocês uma marca brasileira Que está revolucionando o mercado de pulseiras no Brasil Repetir Brasil Uma marca nacional que está revolucionando o mercado de pulseiras no Brasil As peças dela tem um design sofisticado, contemporâneo E ao mesmo tempo um preço acessível O nome dela é W.Buscat Que é da onde são essas pulseiras que eu estou usando aqui neste exato momento Olha só que coisa linda Ela foi lançada na verdade em 2013 com foco no público feminino Aí no ponto nobre da rua Oscar Freire em São Paulo Mas ao longo dos últimos anos ela passou um processo de migração Foi cada vez mais para o mercado masculino e para o e-commerce Hoje, apesar da W.Buscat ainda fazer algumas peças femininas O carro-chefe são os acessórios masculinos E além deles fazerem venda online Eles têm um showroom ali na região nobre da Anália Franco Também em São Paulo Quem aí já ouviu falar num conceito de luxo acessível? Essa é uma tendência que cresceu muito nos Estados Unidos e na Europa nos últimos tempos Para resumir uma frase, seriam peças de alta qualidade a um preço que cabe no bolso E aqui no Brasil a W.Buscat é um dos grandes nomes desse movimento A linha de pulseiras e braceletes premiums da marca fica ali numa faixa de R$99 a R$299 E tem alguns modelos de entrada que estão a partir de R$39,90 Isso sem contar que eles também possuem uma linha de colares, chaveiros e carteiras A gente vai mostrar aqui no vídeo alguns modelos para vocês darem uma olhadinha como são maravilhosos A gente vai mostrar aqui no vídeo E aí senhores, vocês curtiram? Então visita o site W.Buscat com dois T's E aproveita que os caras estão com frete grátis para compras acima de R$150 Além disso, com o cupom Moda Masculina vocês ganham 15% de desconto em qualquer compra Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link do e-commerce e do Instagram deles Assim dá para acompanhar todas as novidades da marca E se alguém tiver dúvidas sobre como combinar a pulseira com o seu look Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder todo mundo, beleza? Eu sou o Pedro Nogue, um grande abraço e até a próxima